Abertura Pesados irmãos, vamos mencionar do princípio dois capítulos. Se o tempo nos permitir, vamos para o terceiro na nossa aula de hoje, como havíamos deixado pendente na aula passada. Portanto, o primeiro aspecto que vamos mencionar hoje é relacionado àquele indivíduo que tira a sua própria vida. Aquele que comete suicídio. Poderá estar abrangido aqui também aquele que comete homicídio. Aquele que tira a própria vida ou aquele que tira a vida de uma outra pessoa. Quanto aquele indivíduo que tira a vida de outra pessoa, de um muslim, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an. Aquele indivíduo que tirar a vida de um crente. Propositadamente. Allah subhanahu wa ta'ala diz. Fajaza'u hu jahannam. O castigo deste indivíduo é inferno. Seria suficiente. Allah diz. Fajaza'u hu jahannam. Irá para o inferno. Khalidan fiha. Ficará lá eternamente. Wagodib Allahu alih. A fúria de Allah estará com ele. Wala'anahu. E Allah hu amaldiçó. Wa'addalahu azaba nazima. E Allah preparou para ele um castigo enorme. Severo. Vários aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala aqui menciona. Portanto. Tirar vida de alguém. Quando alguém faz parte. Ou conspira. Por mais que ele não tenha executado. Ele faz parte disto tudo. Ele indicou. Ele diz. Está aí. Talora vai. O ângulo este. Seja um bom mercenário. Um falho ou algo. Você não executou. Mas. Você. Indicou. Para que alguém fosse executado. Há. O pecado mesmo. Quanto aquele indivíduo. Que tira a sua própria vida. Como o Bukhar aqui menciona. Hadith. Que foi narrado por Thabit. Ben-Bahar. Radiallahu anu. Ele diz. O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse. Aquele indivíduo que jurar. Man-halafa bi-millat-a-ghair-il-islami. Kadi-ban-muta-am-midam. Aquele indivíduo que jurar. Disser. Propositadamente dizer. Se eu estiver a mentir. Ele jura. E diz. Se eu estiver a mentir. Então eu não sou muslim. Ok. Se eu estiver a mentir. Se eu for falso nesse juramento. Naquilo que eu estou a dizer. Então eu. Não sou. Muslim. Ou eu sou. Cristão. Ou eu me torno judeu. Vai. Se ele estiver a mentir. Nesta forma de jurar. Ele torna-se aquilo que ele disse. Ele torna-se. O tal kafir. O tal judeu. Torna-se. O que for. Hadith. Claro. Aqui de Bukhar. Man-halafa bi-millat-e-ghair-il-islami. Kadi-ban-muta-am-midam. Jurou. Mentindo. Propositado. Então. Este indivíduo. Irá fazer parte daquilo pelo qual. Jurou. Fahua. Como ela. Aquele indivíduo. Que tirar a sua própria vida. Através de um ferro. Não é? Algum ferro. Machado. Martelo. Não é? Bala. Também faz parte. Não é? Ele será castigado da mesma forma como ele tirou a sua própria vida no fogo do inferno É outro aspecto relacionado a salat janazah deste indivíduo Que cometeu suicídio Este é outro aspecto que vamos levantar aqui nesta hadith Mas vamos ainda para o segundo hadith Hadith é narrado por Jundab ibn Junada Jundab mencionou-nos, narrou-nos neste masjid e nós não esquecemos Nós não tememos que Jundab esteja a mentir E atribuindo esta mentira ao profeta Nós não tememos isso, não é possível ele falar algo de que o profeta tenha dito Enquanto o profeta não teria dito aquilo que estava a dizer Então ele diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse Existia um indivíduo que estava ferido Estava ferido e as dores foram insuportáveis Ele cometeu suicídio, tirou a sua própria vida Temos o hadith também que já passamos O hadith também que está no Bukhari, no Muslim Onde o indivíduo estava a lutar No campo da batalha, estava a aniquilar vários indivíduos Depois uma flecha lhe atingiu No seu abdômen As dores eram tão fortes Que ele não suportou Que ele pegou aquela flecha, aquela seta E inseriu no seu próprio corpo E isso tirou-lhe a vida Acerca deste indivíduo Antes de começar a batalha Ou durante a batalha Dependendo aqui como poderá ser interpretado O profeta disse Quem quiser olhar para um dos indivíduos Dentre os habitantes do inferno Que olhe para este indivíduo Um sahabe diz Como é que ele pode ser um habitante do inferno Está aqui a combater E ele estava a aniquilar muitas outras pessoas Uma ação nobre, jihad Quem mora no jihad A combater pela causa de Allah A posição é muito elevada Então ele foi acompanhando Assistindo O que este sahabe estava a fazer Até que este incidente ocorreu Ele aniquilou muitos E depois Ele o que fez? A flecha lhe atingiu Ele cometeu este suicídio E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam Diz no hadith Por vezes a pessoa pratica Ações do habitante do Jannah Enquanto ele é o habitante do Jannah Dependendo do fim dele Como é que ele faz Nós falamos no hadith Ontem relacionado A questão Não ontem Na aula passada Explanamos Esta questão Do livre-arbítrio Que Allah subhanahu wa ta'ala Deu a todo Todo o indivíduo Portanto Este indivíduo Cometeu o suicídio Por causa da ferida Que ele tinha Estava ferido Então Allah subhanahu wa ta'ala Diz O meu servo Apressou-se Portanto Apressou-se Com aquilo que eu Eu tinha que fazer para ele Ele apressou-se Ele cometeu isto Com as suas próprias mãos Então Allah subhanahu wa ta'ala Eu tornei o Jannah Para ele Por mais que Seja Intenso a dificuldade Que a pessoa Poderá estar a passar Está muito doente Está Com cancro Não está Não está Suportar Momento algum Ele poderá Tentar Cometer O suicídio Tomar Overdose Medicação Porque ele está Passando por Essas situações E estas situações Que Allah subhanahu wa ta'ala Coloca Allah está A testar ele Ver a sua paciência Por a cada momento Que ele Sabe passar A dificuldade Allah está A perdoar Os seus pecados A dor Que ele está A sentir A dor é constante E contínua Constantemente E continuamente Allah está A perdoar Os pecados dele Desde que ele encara Esta situação Com paciência Como o Hadith Menciona Por vezes Allah testa O indivíduo Neste dunia De tal forma Que ele Sai deste mundo Sem nenhum pecado Porque a dificuldade Que você está a passar É o motivo De Allah Perdoar os seus pecados É o motivo De Allah Elevar os seus Gravos Você passa Tanta dificuldade Que você é um indivíduo Está a caminhar Mas depois Allah já perdoou Todos os seus pecados Pela paciência Exercida Pela dificuldade Que você está Exercendo O Hadith Ainda diz Quando Allah mostrar A recompensa A recompensa Da paciência Dos doentes No dia De que ama A pessoa esteve doente Foi paciente Naquela doença A paciência Não quer dizer Não faz tratamento Atenção Ele faz tratamento Faz tudo Mas As coisas Não estão Tendo êxito Portanto Quando Allah mostrar Hadith Aqui A tua recompensa O indivíduo Vai desejar Oxalá Que eu tivesse Passado por situação Tão difícil A ponto De ter que passar Por várias cirurgias Ou fosse Despedaçado Alguma tesoura Pedaço Pedaço Tem que ser cortado E ele Ser paciente Nesta situação Este terá o desejo Lá Pela Paciência De jeito algum O indivíduo Poderá passar Na mente do indivíduo Que eu vou Cometer suicídio Já não sou por Há pessoas que pensam Assim pela doença Há outras que pensam Assim pelos problemas Negócios Alguém não está A pagar dívida Eu vou me suicidar Se você não pagar Eu vou me suicidar Que brincadeira Ele quer isso até É bom Você vai basar Eu fico com a mola Não é? O crente não pensa assim Não pensa assim Portanto Por mais que seja O tipo de dificuldade Que for O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Advertiu aqui Que aquele que comete Suicídio Aquele que tira Sua própria vida Este indivíduo Não entrará No jama No outro hadith O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Diz Hadith narrado Por Abu Huraira Radiallahu alayhi Alladhi Yahnuqu nafsahu Yahnuquha Finar Aquele indivíduo Que se enforcar Que se Enforcar Hoje é comum Pessoas saem de casa Voltam e encontram Alguém pendurando Enforcou-se Brincar com a vida Não é? Portanto Aquele indivíduo Que se enforcar Este indivíduo Será enforcável Também no jahanna Isso é garantido Não é? Isso é garantido Quem Fizer Cometer O suicídio Ele vai para o inferno Alguém pode dizer Mas olha Algumas pessoas Fazem isso Até no haram Não é? Em maca As pessoas lançam O salário de cima E morrem Nós Temos que dizer A ação Esta ação De suicidados É haram Que leva Para o inferno Não podemos dizer Taxativamente Este Vai para o inferno Porque nós não sabemos O que aconteceu mesmo Não é? Se foi ele que fez Ou ele estava Psicologicamente alterado Ao fazer aquilo Não é? Parecia de uma patologia Não é? Ele Estava alterado Naquele momento Não era ele Não era a vontade dele Existiam outras forças Por detrás E ele acabou cometendo aquilo Portanto Nós não sabemos Nós sabemos Que quem suicida-se A finalidade dele É Inferno Mas não vamos ver Aquele pai ali Tal fulano Vai para o inferno Porque ele suicidou Se ele fez aquilo Consciente A finalidade dele Será esta Mas se não for consciente Isto está no julgamento De Allah Subhanahu wa ta'ala Porque ninguém É responsabilidade É responsabilizado Enquanto ele está inconsciente Está inconsciente Ele não é responsabilizado Maluco O tempo que ele ficou maluco Desde aquele tempo Para frente Não há nenhuma prestação De contas Relacionada àquilo Que ele está a fazer Depois A partir daquele momento Porque ele Não está ciente Por isso Quando nós falamos De Alguém se responsabilizar O Sharia responsabiliza Uma das coisas Que nós temos ouvido Constantemente Deve ser Mentalmente São Isto é Também condição Para as ordens De Allah Estarem Sobre os ombros Deste indivíduo Portanto Isto é Aqui O Masala Relacionado A Homicídio Aliás A suicídio Homicídio Aquilo que tira a vida De outra pessoa Nós falamos já no princípio Qual é a penalização Portanto Quanto ao Salat Janaza Nós podemos fazer Salat Janaza Deste indivíduo Ou não Tem um hadith aqui Que Ibn Hajjim Asfalani Menciona Que alguém Cometeu Suicídio Alguém suicidou Tirou a sua própria vida O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Diz Diz O hadith Diz Falami Salat O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Não fez salat Dele E de acordo Com a narração De Nassai O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Diz Amma ana Fala Usalli Eu Não farei salat Para ele Salat O profeta Sallallahu alayhi wa sallam É de facto Intercessão Não é Então eu não vou Fazer salat Para este indivíduo O lamã Explicam Nesta situação Que Deverá-se Fazer salat De anasa Para ele Para a pessoa Que cometeu Não é O suicídio Mas as pessoas Influentes O lamã Deve abster De este salat Para dar lição Às outras pessoas Que As pessoas Os sábios Não é As pessoas Não vão ter Esta inclinação Para fazer salat Para ti Porque você Cometeu Esta Prática Abominável Que o Sharia Condenou Mas se tratar De um demente Como já aqui mencionamos Isto Está completamente Excepcionado Aqui neste princípio Estabelecido O segundo Aspeto É relacionado A Ato detestável O indivíduo Fazer salat Para O hipócrita E Pedir perdão Para Um Mushrik Idólat Você tem um familiar Que não é muslim Morre tantas vezes Nós estamos questionando Eu tenho um familiar Que não é muslim Posso fazer doar Para ele Mas doar de que? Não sabe Ele não sabe Se pode ou não Quer saber Esta aula Poderá nos dissipar Algumas Alguns equívocos Relacionados a isto O hadith Nós também falamos Na aula passada Uma parte deste hadith Onde Ubeidillahi Bin Abdillah Nara De Ibn Abbas Que este Nara De Umar Bin Al-Khattab Radiyallahu wa'an Que Que disse Quando Abdullah Bin Ubey Bin Salul Morreu Lembram Uma passagem Que Abdullah Bin Ubey Bin Salul Morreu E o filho Pediu Que o profeta Desse A sua roupa A roupa do profeta Que vestisse O pai Abdullah Bin Ubey O filho Também chamava-se O Beid Ou Abdullah Bin Abdullah Bin Ubey Então Quando Abdullah Bin Ubey Bin Salul Morreu O profeta Foi chamado Para fazer Salat Para ele Para quem? Para este Que era Líder Dos hipócritas Chefe Dos hipócritas Então o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Veio Quando o profeta Chegou Quis Fazer O salat Para O Beid Abdullah Bin Ubey Bin Salul Uma Radiallahu alayhi wa sallam Diz Wa sallam Ileif Eu me intervi De imediato Eu disse O profeta Você não vai fazer Salat Para ele Ou você não pode Fazer Salat Para ele Uma Radiallahu alayhi wa sallam O profeta Tu estás A fazer Salat Queres Fazer Salat Para este Que era Líder Dos hipócritas Enquanto No tal Dia Ele disse Isso e aquilo Umar Dizendo Aqui Neste Hadis Que eu comecei A mencionar O profeta Salallahu alayhi wa sallam O que Que ele fez 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 Hoje Você quer Fazer Salat Para ele E o profeta Sabia Que ele era Hipócrita Sabia Que ele era Hipócrita O profeta Conhecia O profeta Tinha A lista Que estava Na posse De Sahabi Josefa Ben Yaman Que tinha Nome De todos Hipócritas Por isso Umar Quando existisse Um janaz Umar Via Se estava Josefa Ben Yaman Se estivesse Ele rezava Se não estivesse Ele também Rezava Porque Josefa Ben Yaman Conhecia Tinha a lista Era conhecido Como Sohib Sir Rasulillah O companheiro De profeta Que tinha O segredo De profeta Em particular A questão Da lista Dos hipócritas Ele possuía Ele sabia Quem era hipócrita Então O profeta Ao deparar Com este Comportamento Do Umar O profeta Os irmãos Era Mohamed Nós temos Pelo menos O profeta Olha para Umar E começou A sorrir Começou A sorrir Uma estáia a dizer Ele fez isso Fez aquilo Fez aquilo O profeta Começou a sorrir E disse Para Umar Distancie-te De mim Distancie-se Afasta-me Deixe-me Sai Então Umar diz Quando eu Persisti ainda Ele diz O profeta Você está a fazer Quer fazer Fazer como Nós poderíamos Talvez estar à frente Então O profeta Eu fui dado Escolha De fazer Ou não Fazer Foi dado Escolha Onde está a escolha No versículo Do Coran Surat Allah diz Se você pedir perdão Para eles Ou se não Pedir perdão Se você pedir perdão Para eles Setenta vezes Allah não vai Perdoar eles Então Se perceberam Se pedir perdão Ou se não Pedir perdão Allah O Nabi O Nabi Eu fui dado Escolha Se pedir perdão Ou se não Pedir perdão Eu Obtei Em pedir perdão Por mais Por mais Que Allah Não vai Perdoar Eu Obtei Em pedir perdão E ele ainda diz O professor A Salaam Ainda diz Se eu soubesse Se eu tivesse a certeza Que aumentando Setenta vezes Que Allah Diz Se eu aumentasse Allah Perdoaria ele Eu iria fazer Mais do que setenta vezes Pedindo perdão Para que Allah Perdoasse A hipócrita Esta era Conduta De Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Uma pessoa Que tanta maldade Fez para ele Há vimos ver No tafsir No kitab O tafsir Quantas coisas Que ele fez Chegou a chamar De desgraçados Se nós voltamos Para Madina Nós não vamos Mais Soportar Esses desgraçados Nesta situação O filho De Abdullah Bin-Nubai Ouviu O pai A falar Isso A referir Os musulmanes De Muhammad De desgraçado Foi dizer ao profeta Meu pai Disse Profeeta Autorize-me Eu tirar a vida dele O profeta disse Não Não tem que tirar a vida Isso aqui Isso aqui Mostra-nos a lição Mesmo pessoas Fizeram tanta maldade O islam Não era De executar Pessoas Não espalhou A força Essa coercibilidade Fica Fica Como a mídia Nos transmite Não O islam Foi sempre pacífico Quando houve Ataque de jihad Era defensivo Nunca foi ofensivo Foi sempre defensivo Não era Não Era defensivo Sempre Então o profeta Sallallahu alaihi wa sallam Dizia Se Allah Dicesse Que acima de 70 A perdoar Então eu iria pedir perdão Para que ele fosse Perdoado Depois Essa situação Terminou Eles foram-se embora Não passou muito tempo Até que Dois versículos Do Coran Foram revelados Allah Subhanahu alaihi wa sallam Diz E não faça salat Para eles Para nenhum deles Jamais faça Nem sequer Podes parar Na campa deles Porque eles Descreenam É Allah Descreenam O seu mensageiro E morreram Enquanto eram Perversos Enquanto eram Pecadores Então aqui Está a proibição A posterior Que foi A proibição Então o profeta Sallallahu alaihi wa sallam Fez o falat Como o Hadith diz E depois Allah Subhanahu wa ta'ala Proibiu A prática Do salat Para essas pessoas Uma Radiyallahu alaihi wa sallam Dizia Eu fiquei satisfeito Com essa revelação Que Eu estive De facto A impedir Uma coisa Que Allah Subhanahu wa ta'ala A posterior Veio a revelar A sua proibição E nós também Iremos Inshallah A posterior Falar De quantos Versículos Do Coran Foram revelados Em conformidade A opinião Da Umar E o profeta Se existisse Um profeta Depois De mim Este profeta Seria Umar Vários momentos Em que a posição Do Umar Era uma Do outros Era outra E Allah Subhanahu wa ta'ala Revela Versículos do Coran Em conformidade A decisão De Umar Radiyallahu anna Portanto Este versículo Ou este Hadith Mostra-nos De facto A proibição Por mais que Imam Bukhari Aqui mencione Karaha Por que Que ele mencione Karaha Porque era Antes da proibição Não tinha Venda a proibição Mas a posterior Encontramos a proibição Ou foi A posterior Proibido A prática De solat Ou pedido De perdão Para aqueles Que São hipócritas Assim como Os Pedir perdão Para os Mosheque Nós queríamos Mencionar hoje Como havíamos deixado Na aula passada O que as pessoas Dizem Acerca de um cadáver De um maio Está a passar As pessoas falam Bem dele Falam mal dele Ou alguém faleceu As pessoas falam bem Ou falam mal Qual é a relevância Que isso tem Perante Allah Subhanahu wa ta'ala Nós deixemos isso Para a próxima aula Assim como Iremos abordar A questão relacionada Ao castigo Da cabra Que Allah Subhanahu wa ta'ala De todos nós O taufique Subhanahu wa ta'ala O taufique Nashadullah Ilá ilá Que nesta O taufique O taufique O taufique O t tavaique O taufique